Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, essa paz maravilhosa que excede todo entendimento. Aqui é o pastor Chico Chagas da Assembleia de Deus Pão da Vida na cidade de Mossoró, no estádio do Rio Grande do Norte. Meus amados, eu quero falar hoje sobre casamento, divórcio, separação, quero falar hoje para casais, casais que estão em conflito e olha que como pastor eu acompanho a vida de muitos casais e estou vendo uma coisa terrível acontecendo no meio da família. O inimigo como nunca está exatamente trabalhando no seu familiar e ele não está tentando destruir somente os jovens porque esse ele já tem alcançado em grande escala. Haja vista a quantidade de jovens executados pelo narcotráfico, jovens no mundo da criminalidade, jovens se desvirtuando das suas posições sexuais e por aí vai. Mas ele agora está atingindo os esteios da família, as colunas da família. E quem são as colunas da família? O pai e a mãe. Os avós. Casais estão se separando como nunca, destruindo as suas uniões, trazendo para si problemas gravíssimos e destruindo em suas vidas o projeto de Deus. Porque o projeto de Deus para a família começou no jardim do Éden com Eva e Adão. E foi reconstruído com sacrifício e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabia que 99% dos casais se separam porque não há diálogo, não há conversa, não há busca de Deus para solucionar os seus problemas? A grande maioria dos casais se separam porque simplesmente Satanás coloca na mente do homem ou da mulher que ele casou com a pessoa errada. O homem pensa, eu casei com a mulher errada, tudo que eu faço com essa mulher não dá certo. E a mulher pensa da mesma forma. E aí Satanás coloca alguém no meio da história, geralmente um amante que vem para a cama sem problemas. Porque veja bem, a esposa, ela tem sempre os problemas a expor a seu marido. A luz está atrasada, a água, o aluguel, essa casa está prezando a reforma, eu estou prezando fazer uns exames, nosso filho está precisando disso, daquilo. Há sempre as necessidades básicas da família que são expostas para aquele que é o mantenedor da casa. E aquele homem que trabalha começa a achar que todo dinheiro que ele ganha está indo embora e que ele não vai prosperar porque ele casou com a mulher errada. Esse é um pensamento que Satanás coloca na cabeça do homem. E todas as coisas erradas que acontecem dentro do lar, Satanás coloca na cabeça dele ou dela que a culpa é do seu cônjuge. E aí o diálogo está rompido, aí a situação está em dificuldade porque o casal não busca Deus. Meus amigos, meus amados e queridos irmãos, o principal motivo para um casal ser feliz é conviverem na presença de Deus. Porque Deus é o autor desse projeto. Projeto da família. E olha, muitas jovens têm ido para o mundo da prostituição, muitos jovens têm ido para o mundo do narcotráfico porque seu pai largou sua mãe. Eu tenho exemplos disso na minha convivência diária, de pessoas que tinham uma família sólida e o casal se dissolveu e quando o casal se dissolve, a família toda se desintegra. Eu tenho exemplos de jovens que eram bem educados, que eram preparados e que após a separação de seus pais, o jovem homem caminhou para o mundo das drogas e a jovem mulher foi para a BR prostituir o seu corpo. Você está entendendo a desgraça que envolve uma separação? Você está compreendendo o que Satanás quer fazer na sua vida? Porque desde o Jardim do Éden que ele vem tentando destruir os planos de Deus na sua vida. Então tire isso da sua cabeça. Se você tem um amante e quando você se encontra com ela, você diz, oh, por que que essa mulher não apareceu na minha vida antes de eu conhecer a minha esposa? É aquela história, nós chegamos tarde no nosso reencontro com a vida e toda aquela fantasia, todos aqueles encantos satânicos que são colocados diante do homem, são obras do maligno para destruir a sua vida. Eu tenho exemplo disso na minha casa, dentro da minha casa, do meu pai, que largou a minha mãe, era um homem muito bem de vida, tinha várias casas, comércio, automóvel da época era um dos melhores que ele tinha, caminhões transportando sal, até ônibus transportando passageiros ele chegou a ter, ele tinha uma vida muito sólida financeiramente, era um homem muito próspero e de repente esse homem se envereda pelo caminho de arranjar um amante e destrói completamente a sua vida e após 46 anos de separação com a minha mãe, ele volta doente, faminto, sem absolutamente nada na vida, nada! Ela não trouxe somente as suas doenças e as suas dores e veio morrer perto da minha mãe, como ela havia dito e foi sepultado na mesma sepultura que ela, como ela havia dito durante todos esses 46 anos. Quando meu pai largou a minha mãe eu tinha apenas 5 anos, foi um dos maiores traumas da minha vida, não traumatize os seus filhos, não dê a sua filha motivos para que ela prossiga por caminhos tortuosos e que um dia você venha se arrepender disso, não dê a seu filho motivo para que ele proceda de forma errada e que você depois venha se sentir culpado a se acusar disso, não é isso que Deus preparou para você, Deus preparou uma vida de felicidade para você e sua família, poucas experiências de vida são tão traumáticas quanto um divórcio ou a separação, porque não é apenas o fim do relacionamento entre um casal, mas sinaliza o desmoronamento de uma família inteira. Então se você acha que ainda tem como salvar o seu casamento, que está indo ladeira abaixo, tome as rédeas, esteja preparado para medidas duras e muita paciência, mas vá com atitude positiva em direção a uma solução. Afinal, o próprio fato de você estar procurando maneiras de como salvar o seu casamento, significa que não é tarde demais e os problemas não importam o quão complicados sejam, ainda há solução, porque Deus tem solução para tudo. E olha, o primeiro passo para saber como salvar um casamento é reconhecer que há um conflito e que há questões que precisam ser esclarecidas assim que possível. Frequentemente os dois acreditam que enquanto o conflito não estiver declarado, o casamento pode ir mancando de um jeito ou de outro. E esse medo de o barco vir a balançar impede que o casal tome medidas corretivas. É preciso que cada um reconheça o seu erro e que se sente para conversar sem acusação, sem lembrar o passado, arrancar mágoas do baú das recordações. Não, esqueça isso. Discuta o que está transtornando o seu casamento e explore os motivos que possam ter levado àquela situação que está levando você a pensar em pedir o divócio, em se separar. Entretanto, mesmo se você e seu cônjuge discutirem o seu relacionamento, combine de seguir certas regras aí em diante, para que não se magoe mais, para que esse casamento seja abençoado por Deus. E uma dessas regras deve ser, vamos buscar o nosso Deus juntos. Oh glória! Sabe o que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que casal, quando está abrigado, suas orações não sobem. Deus não recebe. Sabe por que não recebe? Porque Deus diz que não separe o homem daquilo que Deus uniu. E Deus diz que quando nós nos casamos, somos um só corpo, uma somente. Diga dos seus pensamentos. Se expresse claramente o que tem lhe aborrecido, por que você está pensando em se separar, o que é que tem... Mas evita as acusações. Procura uma solução. Olha, e aí depois de identificar a fonte do conflito, para ter como salvar o seu casamento, é preciso tentar achar a solução. Entretanto, é mais fácil dizer do que falar, não é verdade? Mas o que é que tem levado os casais, os estresses do dia a dia, especialmente nesse momento agora de conflito econômico, de crise social, política, moral e financeira, e tudo isso mexe com relacionamento. Nada mexe tanto com relacionamento, como a vida financeira. A falta de dinheiro dentro de casa. Mas a falta de dinheiro dentro de casa, com a presença de Deus, ela é superada facilmente, porque o pouco com Deus é muito. O casal erra muito, por não orar ao se levantar de manhã, antes do café da manhã, por não orar e agradecer a Deus pelo dia antes de dormirem, por não orar e agradecer a Deus pela sua saúde e a saúde de seus filhos. O casal erra muito por isso. E é por causa dessas brechas que vai se dando, que o inimigo vai entrando e vai afastando. Não! Chame o seu esposo, a sua esposa, para juntos buscarem a Deus, para você ver a felicidade que Deus vai colocar em suas vidas. Não, mas eu não sinto mais nada. Isso é coisa do cão. É coisa de Satanás. São coisas que ele coloca na sua mente para destruir a sua vida. É o olhar encantado para alguém que você está vendo, achando que vai ser a solução, que vai ser mais feliz ao lado daquela pessoa e você pode estar construindo a sua ponte para passar para o lado da infelicidade. Cuidado. Muito cuidado. Muitas são as artimanhas e armadilhas de Satanás para destruir uma família. E como ele tem destruído? Infelizmente. Muitos estão chorando, se lamentando, querem voltar atrás, mas o orgulho não deixa. Alguns relacionamentos foram rompidos, as pontes foram destruídas e eles não têm mais como voltar atrás. Alguns homens e mulheres morrerão sozinhos se lamentando, mais os homens, porque a mulher sempre tem a presença dos filhos. Morrerão sós. Eu conheço histórias, já disse, da minha família, no meio das minhas ovelhas, das pessoas que eu pastoreio, de pessoas que eu sou um pastor pela internet, de pessoas que me contam suas experiências, pessoas tristes, abatidas. Você sabia que a grande maioria das pessoas que estão nos abrigos de velho, especialmente os homens, estão ali porque um dia abandonaram a sua esposa e os seus filhos e quando voltaram eles não se quiseram receber mais? Você sabia que a maioria dos que estão ali, jogados ao relento, nas ruas, nas calçadas, com mandarílios no meio do mundo, estão ali porque um dia abandonaram a sua esposa e seus filhos e após muitos anos de sofrimento tentou voltar e a família já não quis mais porque havia mago no coração e eles não foram capazes de perdoar? Como a minha mãe perdoou meu pai após 46 anos de separação? Meu pai ainda teve a sorte de encontrar em minha mãe e nos seus filhos o apoio que ele precisava para viver os últimos dias de vida dele. Mas muitos não têm e vão parar debaixo da ponta dos viadutos. Você que hoje tem um emprego bom, que acha que nunca vai ficar desempregado, você que hoje já... você pode ficar sem saúde, você pode ficar sem esse emprego, você pode ficar na masmorra do pecado que Satanás quer te colocar. Saia do calabouço do inferno que Satanás quer colocar você, destruindo a sua família, o seu lar, mostrando para você que a sua esposa não lhe serve mais, não é mais útil. Eu quero dizer a você que a sua esposa não é bagaço, não é laranja, que você chupa e joga fora. Valorize a sua esposa. Agradeça a Deus pela vida dela. Busque a Deus junto com ela. Viva feliz na presença de Jesus, até porque você não sabe quanto tempo você vai viver aqui. Você não sabe o que está reservado para o seu futuro. Então aposte na harmonia e na felicidade, ao lado daquela com quem você teve filhos, porque o amanhã pertence a Deus. E você nunca tem o controle da sua vida. Engana-se quem pensa que tem o controle da sua vida. A palavra de Deus diz que não é do homem dirigir seus passos, mas a Deus pertence o seu destino. E há uma lei estabelecida por Deus, uma lei de retorno, que se você fizer o mal, se você abandonar, será abandonado. Se você desprezar, será desprezado. Se você plantar vento, vai colher tempestade. Então pense para que ao ano depois você não venha chorar as amarguras de uma vida solitária no calabouço do pecado. Fica na paz. Rogo a Deus que essa mensagem tenha falado ao seu coração e tenha ajudado a você salvar o seu casamento, a sua união, o projeto de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a você e ao seu cônjuge. Legenda Adriana Zanotto